Mulher Ingrata Eu conheço homens, comem, bebem, fazem tudo Só eu então estou feliz por um canudo Eu vou às compras, a barrupa eu passo a ferro E quando chego a casa ainda ouço tanto verro Mulher Ingrata, que tanto me castiga Tens a facata já arratada das formigas Há tanto tempo não me das nenhum patato Diz-te, se assim continue, eu vou-te até para o rato Maria imigrou, com ela a rata levou Por ser um bichinho de estimação Onde a Maria andava, com ela a rata levava Só por gostar, só por gostar tanto dela Vejam bem o estapor, agora mudou de cor Já dizem cada vez está mais bela O vizinho que é padeiro já ofereceu muito dinheiro Pela rata, pela rata que é tão bela O vizinho que é padeiro já ofereceu muito dinheiro Pela rata, pela rata que é tão bela É bela crescer de dia para dia Não há nada mais bonito do que a rata de Maria É bela crescer de dia para dia Não há nada mais bonito do que a rata de Maria Estou de namoro com uma moça solteirona É bonitona, já quer ser minha patroa E os meus parentes já estão me criticando Eles estão falando que ela é muito coroa Ela é madura e já tem mais de uns trinta anos Mas para mim, o que interessa é a pessoa Não me interessa que ela seja já coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa que ela seja já coroa Panela velha é que faz comida boa Meu soro era atleta Tinha uma bicicleta com toda a engrenagem Um dia ao anoitecer Eu então pensei correr Quis fazer uma viagem Um dia ao anoitecer Eu então pensei correr Quis fazer uma viagem Rapaziada Rapaziada Vou-lhes contar Uma história que a todos faz casmar Um dia deste Fui visitar A minha prima lá para os lados do teu carro Quando cheguei Eu logo encontrei A minha prima A coçar-se coitadinha Vem cá ó primo Vem me encontrar Uma formiga Que me está a picar Ai Deus que conheceu Me está a dar Vem cá ó primo Onde ela está a picar Dizia eu Oh oh rica prima Desta formiga Isto é levada da breca Eu acho que Pois onde ela está É debaixo É debaixo da cueca Eu acho que Onde ela está É debaixo É debaixo da cueca É debaixo da cueca É debaixo da cueca É debaixo da cueca Quem se mete com borrachos, fica borrado ou mechado Borrachos, queres casar? Não te abres com picado Borrachos, queres casar? Tu não te abres com picado Põe anúncio num jornal, pode aparecer alguma tare Põe anúncio num jornal, pode aparecer alguma tare Põe anúncio num jornal, pode aparecer alguma tare Ai, motorista, tem cuidado, tem cuidado Se queres guiar, não bebas demasiado Ai, motorista, tem cuidado, tem cuidado Se queres guiar, não bebas demasiado Ai, motorista, se já tens um groneado Dou-te um conselho, não saias ou iso de casa Ai, motorista, se já tens um groneado Dou-te um conselho, não saias ou iso de casa Motorista, cuidadinho, não te esqueças do balão Se te metes nos culpinhos, soltas do carro para o chão Motorista, cuidadinho, não te esqueças do balão Se te metes nos culpinhos, soltas do carro para o chão Tenho na minha gaiola, a cantar com alegria Tenho um lindo passarinho, só lhe falta companhia É chato viver sozinho, disse-me a minha vizinha Mas se o senhor quiser, eu dou-lhe a minha passarinha Olha, 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 olha o passarinho Oh, que chope, oh, que chope, anda a ver É bonito, é bonito, é tão miguinho Eu tenho aqui, ai, mesmo aqui, para te oferecer Canta, 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 noite e dia Esta é a ave, esta é a ave, coitadinha Só lhe falta, só lhe falta a companhia Da sua boa, da sua boa passarinha Dona Tereza, que beleza Ai, que ratinha você tem no seu salão Mas tenha muito cuidado Que o meu gato é danado por rato de estimação Dona Tereza, colo franqueza E esconda a rata que o meu gato anda na rua E o meu gato anda com fome E há muito que não come uma rata como a sua Dona Tereza, se tiver a gentileza Tenha a sua rata presa Porque a rata, ai, ai, é muito chata Dona Tereza, nem quero que o meu gatinho Fique preso pro leicinho A rata da sua rata Dona Tereza, nem quero que o meu gandinho Fique preso pro leicinho A rata da sua rata É um regalo terão nas bordas do mar De conchas abertas e vinho a espreitar É pra muita gente fraco, perdilé Basta um calorzinho, fica todo aberto Tem mais vitaminas e faz menos mal Quando é comido vive ao natural Com sal e pimenta e sumo de limão Todo mundo chupa um bom berbiga Marisco do pobre, marisco rico Quem é que não chupa esse bolo de pisco É pra toda moda, ninguém faz questão Chupa, 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 chupa o berbiga Chupa, 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 chupa o berbiga Se eu chegar de madrugada Minha mulher dá-me o castigo Eu não tenho direito a nada Nem sequer dormo comigo Quando eu chego com perua Minha mulher fica da nada Como no olho da rua Já não tenho direito a nada Mas eu tenho uma vizinha Uma joia 100% Dá-me logo a sua caminha Para não dormir ao relente Dá-me logo a sua caminha Para não dormir ao relente E o marido da vizinha Que é padeiro competente A chegar de manhãzinha Encontra o forno quente A chegar de manhãzinha Encontra o forno quente Eu já lhe disse Eu sou veloso Solena sabe cozinhar O seu podia Petitoso Estou estalando de provar Para o pobre e para o rico Nesta vida tudo sabe O meu prato favorito Já não come quem não pode Mas eu tenho uma vizinha Mas eu tenho uma vizinha Uma joia 100% Dá-me logo a sua caminha Para não dormir ao relente Dá-me logo a sua caminha Para não dormir ao relente E o marido da vizinha Que é padeiro competente A chegar de manhãzinha Encontra o forno quente A chegar de manhãzinha Encontra o forno quente E o marido da vizinha A chegar de manhãzinha E o marido da vizinha E o marido da vizinha Obrigado.